Tá chegando o verão, bora tocar Piseiro Mande um WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia que hoje vai rolar O monte de novinha jogando a raba pro ar Tá chegando o verão, bora tocar Piseiro Mande um WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia que hoje vai rolar O monte de novinha jogando a raba pro ar Flé, 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 aciona a draga pra na rabetona Menina saliente, tu perdeu agora Flé, 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 aciona a draga pra na rabetona Menina saliente, tu perdeu agora Flé, 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 aciona a draga pra na rabetona Menina saliente, tu perdeu agora Flé, 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 aciona a draga pra na rabetona Menina saliente, tu perdeu agora Tá chegando o verão, bora tocar Piseiro Mande um WhatsApp para todos os solteiros É na beira da praia que hoje vai rolar O monte de novinha jogando a raba pro ar Flé, 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 aciona a draga pra na rabetona Menina saliente, tu perdeu agora Flé, 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 aciona a draga pra na rabetona Menina saliente, tu perdeu agora Flé, 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 aciona a draga pra na rabetona Menina saliente, tu perdeu agora Flé, 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 aciona a draga pra na rabetona Menina saliente, tu perdeu agora Mais um sucesso do Raqueiro FS do Piseiro, volume 1 Olha a onda do birimbau, menino Essa moda pegou e o raqueiro aprovou Olha o Piseiro, menino É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Ela vai no pau É comida assim Ao som do birimbau joga a bunda, joga, joga Ao som do birimbau joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão joga a bunda, só é gostosa É na onda do bimbau, que ela vai no palco É na onda do bimbau, joga a bunda, joga, joga Ao som do bimbau, joga a bunda, joga, joga Ao som do bimbau, joga a bunda, só gostosa Ao som do bimbau, joga a bunda, joga, joga Ao som do bimbau, joga a bunda, só gostosa É na onda do bimbau, que ela vai no palco É na onda do bimbau, que ela vai no palco Alô, minha equipe Raqueiros da Amizade Sítio Melosa Ô, solinho descarado, menino Alô, minha família Santiago, minha família Anjos Família Januário Abraço do Raqueiro FS do Pizê Eita menino, mais um sucesso Composição minha Meu parceiro Bruno Rodrigues Olha a composição do Raqueiro aí, menino Chegou o fim da semana, dou um trato nas botinas Já peguei meu celular e dei um toque pras meninas Tem festa de gado, tô pronto pro desmantelo Meu cavalo tá no grau, é raquejada e piseiro Mandei soltar o gado pra descer logo a boiada Festa agora no jeque, depois é com a mulherada Já tô com meu troféu eleitor Melhor na pista detonar o paridão Honra minha conquista Sou raqueiro show, sou raqueiro massa Coladinho com a morena, tô chamando na catraca Sou raqueiro show, sou raqueiro massa Se fizeram já é bom, imagina com raquejada Sou raqueiro show, sou raqueiro massa Coladinho com a morena, tô chamando na catraca Sou raqueiro show, sou raqueiro massa Se fizeram já é bom, imagina com raquejada Chegou o fim de semana, dou um trato na rotina Já peguei meu celular e dei um toque pras meninas Vem em festa de gado, tô pronto por desmantelos Meu cavalo tá no grau, é vaquejada e piseu Mandei saltar o gado pra descer logo a boiada A festa agora é no jiqui, depois é com a mulherada Já tô com meu troféu eleito, o melhor da pista Detona pro paredão, honra minha conquista Eu sou raqueiro show, sou raqueiro massa Coladinho com a morena, tô chamando na catraca Sou raqueiro show, sou raqueiro massa Se piseirou já é bom, imagina com raquejada Sou raqueiro show, sou raqueiro massa Coladinho com a morena, tô chamando na catraca Sou raqueiro show, sou raqueiro massa Se piseirou já é bom, imagina com raquejada Eita composição menino Primeira composição do raqueiro Vou com meu parceiro Bruno Rodrigues Chama E cessinho dos teclados menino Show Olha o sucesso do raqueiro aí menino Sucesso pisadinho do raqueiro Tá espalhando por aí que quem terminou foi eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu Que não valorizei, que só você amou E na primeira oportunidade que meu velho trocou A roda gira, a fila anda E quando passa tu não esquece da minha cama Queria sentir uma bolacha do pacote Só que daquela que fica no fundo do pote Tá perguntando o que ela tem que ser, não tem Eu vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem que ser, não tem Eu vou te dizer, meu bem Aquela que fica diferente e senta diferente E o nananão com ela é mais quente, é que ela quica diferente e senta diferente E o nananão com ela é mais quente, é que ela quica diferente e senta diferente E o nananão com ela é mais quente, é que ela quica e senta bem diferente E o nananão com ela é mais quente Puxa meu CC na tecla Tá espalhando por aí que quem terminou foi eu E o culpado desse teu sofrimento Ou sou eu que não valorizei E só você amo E na primeira oportunidade que meu meu trocou A roda gira, a fila anda Negando passa, tu não esquece da minha cama Teria seu tema, bolacha do pacote Só que daquela que fica no fundo do pote Tá perguntando o que ela tem que ser, não tem Eu vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem que ser, não tem Eu vou te dizer, meu bem Aquela que fica diferente e senta diferente E o nananão com ela é mais quente Aquela que fica diferente e senta diferente E o nananão com ela é mais quente Aquela que fica diferente e senta diferente E o nananão com ela é mais quente Aquela que senta bem diferente E o nananão com ela é mais quente Falaram que o melhor raqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e que meu carreno Eu não roubei nada, foi Deus que me deu O chufal e se assina a fé Falam que o melhor raqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e que meu carreno Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um raqueiro que ganha dinheiro e que cai na balada E que revira noite de mente virada E que não sente medo de se arriscar Não, eu sou daquele tipo Que carrega louro e pega a morena Que pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Ele já tá me chamando de vaqueiro liso Da rede rasgada Sou ferro batido, eu sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Alô minha equipe união de vaqueiro Essa vai pra você Falam que o melhor raqueiro do Brasil sou eu E disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo Que meu dinheiro é muito e que meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um raqueiro Que ganha dinheiro e que cai na balada E que revira noite de mente virada E que não sente medo de se arriscar Não, eu sou daquele tipo O que carrega a loura e pega a morena Que pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Ele já tá me chamando de vaqueiro liso Da rede rasgada Sou ferro batido, eu sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Alô, Carlos, casuz, alô, pequeno, alô, nininho Alô, miúdo, alô, vizinho Alô, equipe show de verdade É equipe união de raqueiro Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eu na cidade garanto que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto onde enterrei meu umbigo E perto eu faço zigue-zague, e longe daqui não demoro E não tem dinheiro que pague, a paz do lugar que eu moro O galé que me desperta, o jegué que me transporta A mão de Deus é quem pinta o verde da minha horta Água de açude tem peixe, de cacimbo tem caçote Amanheço bebendo água dormida de pão Eu troco meu carro por ouro Eu na cidade garanto que ser feliz não consigo Eu só sou feliz no canto onde enterrei meu umbigo E perto eu faço zigue-zague, e longe daqui não demoro E não tem dinheiro que pague, a paz do lugar que eu moro O galé que me desperta, o jegué que me transporta A mão de Deus é quem pinta o verde da minha horta Água de açude tem peixe, de cacimbo tem caçote Amanheço bebendo água dormida de pão Eu troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana Só não troco a minha zona rural pela zona urbana Eita menino, minha pesada do FS do Piseiro Ai meu Deus, muito obrigado Volume 1, show de verdade Chegou o fim de semana, a galera tá preparada Farra na fazenda, a festa é liberada Já liguei pras menina, convidei a mulherada Aqui não tem besteira, a festa é lá em casa Já regulei o som, o clima tá pesado Eu sou um playboyzinho, eu sou vaqueiro, um restaurado Aqui é ostentação e nós brinca com dinheiro Se tu não acredita, vem pra turma do vaqueiro É farra na fazenda, é farra na fazenda Já assinei o contrato com um lote de gang É farra na fazenda, é farra na fazenda Se vê que não aguenta, então pra que inventa Olha que é farra na fazenda, é farra na fazenda Já assinei o contrato com um lote de gang É farra na fazenda, é farra na fazenda Se vê que não aguenta, então pra que inventa Ei, tá menino Corpo de São, meu companheiro, tem seu januário em memória Alcançar o menino Chegou o fim de semana, a galera tá preparada É farra na fazenda, a festa é liberada Já liguei pras menina, convidei a mulherada Aqui não tem besteira, a festa é lá em casa Regulei o som, o clima tá pesando Eu sou plebazinho, eu sou vaqueiro estourado Aqui é ostentação, nós brinca com dinheiro Se tu não acredita, vem pra turma do vaqueiro É farra na fazenda, é farra na fazenda Já assinei o contrato com um lote de gang É farra na fazenda, é farra na fazenda Se vê que não aguenta, então pra que inventa É farra na fazenda, é farra na fazenda Já assinei o contrato com um lote de gang É farra na fazenda, é farra na fazenda Se vê que não aguenta, então pra que inventa É farra na fazenda, é farra na fazenda Estúdio F gravando tudo menino Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer bota É farra na fazenda, é farra na fazenda É farra na fazenda, é farra na fazenda Eita menino, isso é fiesta do Pijaria menino Eita menino, isso é fiesta do Pijaria menino Eita menino Alô meu alami do Parelhão É pressão meu filho Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a menha só quer bota Essa danada, essa danada, bota, bota mais Bota, 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 bota O meu parceiro Rodrigo Fanardo, abraça Do Raqueiro FS do Piseiro, menino Daniel Raqueiro do Forro Zé Estrela de Ouro Puxa, Cicinho dos Teclados Estúdio F, Serrita